Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias enquanto eu faço a minha mic. Se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram. E essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você tiver algum relato para me enviar, o e-mail também está aqui embaixo na descrição. Se você ainda não me segue no Instagram e me acompanha só aqui pelo YouTube, vai seguir lá também porque às vezes se acontece alguma coisa de eu ter que atrasar o vídeo ou de não poder postar por algum motivo muito específico, eu sempre aviso por lá, tá bom? Porque aqui não tem como eu avisar porque aqui não tem stories, nada do tipo, então eu sempre aviso por lá. Então se você me segue aqui mas não segue lá, segue também porque aí vocês ficam por dentro de quando acontece algum imprevisto, quando o vídeo vai atrasar, coisinhas do tipo, tá bom? E se por um acaso você também acompanha o canal mas ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever e também de curtir o vídeo logo no início que ajuda muito a divulgar meu conteúdo aqui na plataforma. Mas enfim, gente, como vocês sabem eu não gosto muito de enrolar na introdução, então chega de conversa fiada e bora para os relatos de hoje. Gente, o nome do nosso primeiro relato se chama Uma História Sinistra. Oi Leandra, me chamo Sheila e já acompanho o seu canal há alguns meses e sempre quis te enviar esta história. Hoje que estou com o tempo, resolvi usar este tempo para escrever para você. Sei que algumas pessoas podem não acreditar na história porque é algo realmente meio inacreditável. Mas como foi a minha avó que me contou, acredito ser verdade. Pois essa minha avó, ela é diferente um pouco das avós que eu conheço por aí. Geralmente a gente tem aí avós muito católicos ou muito evangélicos e minha avó não é nada disso. Ela é completamente cética. A bichinha não acredita em nada e sempre que acontece algo sobrenatural, por exemplo, na nossa família, ela é a primeira a arrumar uma explicação cabível para o que aconteceu. Então por isso eu acredito muito nessa história porque ela não é dessas pessoas de acreditar em coisas sobrenaturais e tudo mais. Mas enfim, indo para o relato. Minha avó conta que há uns bons anos atrás eu não era nem nascida ainda e inclusive a minha mãe também não era casada e ainda morava com ela. Eles moravam em um lugar onde tinham uns vizinhos um pouco estranhos. Por que estranhos? Esses vizinhos eram o seguinte, tinha ali a mãe, o pai e duas filhas. E aí os pais acabaram falecendo em um acidente de carro e era uma família rica e acabou que as duas meninas ficaram ali com a herança. Só que assim, essas duas meninas, elas eram gêmeas e teriam que repartir ali a herança. E nessa época, uma das irmãs, que é a que vou chamar de Kátia, um nome fictício, estava para se casar e ela ia ter que usar parte dessa herança para a construção de sua nova casa, para custear ali as coisas do casamento e tudo mais. Só que a outra irmã, que vou chamar aqui de Vânia, não estava aceitando muito bem isso. Ela não estava nem um pouco satisfeita em ter que gastar parte da herança com as festividades. Segundo minha avó, a Vânia era muito gananciosa e queria tudo para ela. Não queria dividir nada com a irmã. Pois bem, guardem bem essa informação de que ela queria a herança toda para ela. Ah, e um detalhe muito importante também para a história. A Kátia era uma cantora. Ela amava, tinha uma voz muito linda e amava cantar. E tinha uma música em específico que ela cantava muito. Mas não vou mencionar qual música que é, mas ela amava cantar essa música em específico. Pois bem, também guardem esse detalhe porque é muito importante. Bom, Lee, passou uns dias ali que os pais daquela família haviam falecido. Aí começou as irmãs a brigarem pela herança. Até que um belo dia, Kátia simplesmente desapareceu. E assim, desapareceu mesmo. Sumiu do meio do mapa. O noivo dela ficou completamente preocupado. Pois ele sabia que tinha acontecido alguma coisa de muito ruim. já que a sua noiva estava tão empolgada para o casório. Assim, ele foi na polícia. E a irmã, a Vânia, parecia não estar meio que assim, nem aí. Sabe? Tipo, não estava muito preocupada. Ficava inventando várias desculpas. Dizendo que a irmã, às vezes, não queria casar e simplesmente foi embora. Começou a especular que talvez ela foi embora com outro. Coisas do tipo. O que deixou a minha avó ali com uma pulguinha atrás da orelha. Já que ela sabia pela situação que as duas estavam passando em questão da briga da herança. Pois bem. Kátia simplesmente desapareceu. E ninguém nunca conseguiu encontrar ele. Até que um dia, minha avó foi visitar Evânia. Para saber se estava tudo bem. Se tinha notícias de Kátia. Ou alguma informação nova sobre o desaparecimento da tal moça. E algo chamou a atenção da minha avó. Quando ela chegou lá, Vânia estava com uma gaiola. Com um passarinho dentro. Era um canarinho daqueles amarelinhos, sabe? Que é até proibido ter em casa. E minha avó achou muito estranho. Porque Vânia estava, tipo, cuidando do passarinho. Sabe? Limpando a gaiola. Colocando... É... Ao piste. Coisas assim. E, sei lá, minha avó achou estranho. Porque ela conhecia Vânia. Sabia que Vânia não era do tipo de ter animais de estimação. E ela nunca tinha visto ou escutado aquele passarinho ali cantar. Sendo que eles moravam relativamente perto. E aí, minha avó perguntou ali se Vânia tinha alguma notícia nova sobre o desaparecimento de Kátia. E Vânia disse que não. Conversaram, trocaram ali algumas palavras. E quando a minha avó se vira de costas pra poder ir embora, o passarinho começou a cantar, sabe? Tipo, do jeito que o passarinho canta, a mesma música que Kátia vivia cantando. Na hora, minha avó sentiu um arrepio. Uma coisa muito estranha. Uma sensação estranha. E se virou. E ficou olhando assim pro passarinho. Naquele momento, Vânia percebeu que a minha avó havia percebido alguma coisa de errado ali. Mas minha avó não disse nada e foi embora. Porém, minha avó, apesar de ser muito cética, como eu mencionei no início do relato. Ficou com uma pulguinha atrás da orelha em relação a essa situação. E por conta disso, meio que passou a ignorar Vânia. E óbvio que Vânia percebeu. Até que um dia, Vânia foi até a casa de minha avó pra ter, sabe, uma conversa com ela. E assim, Vânia já chegou direto ao assunto. Não ficou enrolando. Já chegou dizendo que sabia que minha avó tinha percebido algo. E ela, Liandra, não assim, não ficou dando meias voltas, sabe. Ela já foi mesmo direto ao ponto e disse. Eu sei que você percebeu o que tá acontecendo. É, eu realmente fiz algo de ruim. E eu acho que você já sabe o que eu fiz. E na mesma hora, minha avó começou a assimilar melhor tudo o que tava acontecendo ali. Sim, ela não disse diretamente. Mas ela fez alguma coisa que prendeu a própria irmã naquele passarinho, sabe. Sim, eu sei que isso é muito bizarro e muito surreal. E a minha avó, quando conta essa história pra alguém, ela até fala. Se você não quiser acreditar, tudo bem. Eu entendo. Eu mesmo custei pra pôr na minha cabeça que realmente aquilo que eu estava imaginando era real. E ali, a Vânia começou a ameaçar a minha avó. Que, da mesma forma que calou a boca de sua própria irmã, calava a boca de qualquer um. O que começou a deixar a minha avó muito apavorada. Já que nessa época, minha avó já tinha seus filhos ali pequenos. E prezava muito pela segurança de seus filhos e também de meu avô. E foi justamente por conta dessa situação que eles se mudaram de lá. Na época, a minha avó não quis contar pra ninguém. Nem mesmo pro seu esposo, né, meu avô. O motivo de tanto querer sair daquele lugar e vender a propriedade. Mas meu avô sempre foi uma pessoa muito cúmplice da minha avó. E sempre que ela falava algo, ele já logo ali, né, aceitava. Então, é com uns três meses, eles conseguiram vender o lugar e se mudar. Somente depois da mudança que a minha avó contou pro meu avô o real motivo dela querer sair daquele lugar. Bom, eu nunca conversei sobre isso com meu avô, se ele acreditou na minha avó ou não. Mas eles fizeram a mudança e nunca mais voltaram pra aquele lugar. Por esse motivo também, de ter feito toda uma mudança, de ter se mudado daquele lugar e vendido as terras, que eu acredito que essa história seja verdadeira. Minha avó nunca conseguiu descobrir qual feitiço ela fez pra poder conseguir prender a irmã naquele passarinho. Ou, sei lá, transformar a irmã no passarinho, né. Fica aí a dúvida do que realmente pode ter acontecido. Mas que foi uma baita crueldade por causa de dinheiro, foi. E aí o relato acaba por aí. Ih, gente, que doideira. Eu também fiquei pensando, será que ela pegou, tipo, o espírito da irmã e colocou no passarinho e deu um jeito, sei lá, no corpo? Ou será que ela transformou a irmã em um passarinho? Eu acho, gente, assim, eu sou muito leiga com esses negócios de magia e tudo mais. Mas acredito que o que mais faz sentido, uma coisa que mais tá próxima da nossa realidade, é ela ter pegado, tipo, o espírito da irmã, alguma coisa assim, sabe? Algo da irmã e colocado num passarinho. Porque a gente acha que transformar um ser humano em um passarinho, eu acho que é meio difícil. Mas eu não sei também porque tem essas questões da pessoa virar lobisomem, né. Então, aí eu não sei. A pessoa que estiver assistindo o vídeo, tiver um pouco mais de conhecimento sobre essas coisas, responde aí nos comentários. Mas eu fico com a teoria de que ela pegou, tipo, sei lá, a alma da irmã, a essência, alguma coisa assim, e colocou num passarinho. Mas aí não faria muito sentido. Não era só matar a irmã e dar um jeito no corpo igual ela deu o jeito no corpo? Não que isso seja certo, tá, gente? Mas, tipo assim, não me entendam mal. Mas, tipo assim, pela lógica, né. De repente, ela queria dar um jeito na irmã, mas queria fazer a irmã ficar sofrendo também. Porque a gente quer ruim a esse ponto, né. Mas, enfim, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. Vamos pro próximo. O nome do nosso próximo relato se chama Uma Vida Pela Outra. Olá, ali, por favor, não revele meu nome. Eu moro no interior de São Paulo. A localidade é verdadeira, mas por isso só peço que não revele meu nome. Bom, eu trabalho como cuidadora de idosos. Eu sou enfermeira. E desde que me formei, eu preferi seguir pra essa área, pois dá muito mais dinheiro. Inclusive, fica aí a dica pra quem tá fazendo enfermagem. A gente, com o nosso querido diploma, cuidar de pessoas idosas, acamadas ou com algum tipo de problemas, dá muito mais dinheiro do que trabalhar em hospital. É cansativo, mas é mil vezes melhor. Bom, assim eu prefiro. E, bom, com mais ou menos uns dois anos de formada, eu fui a uma entrevista de emprego pra trabalhar pra uma família aqui da minha cidade, pra poder cuidar da avó ali daquela família. Ela tinha alguns problemas de saúde bem graves, que eu prefiro não mencionar, e precisava que alguém ficasse o tempo todo ali com ela. Assim, ela andava, falava, fazia ali seus afazeres, mas precisava de ter alguém, tipo, pra tomar conta, sabe? pra certificar de que ela havia tomado os remédios certinhos, e, sei lá, pra caso acontecesse alguma coisa. Já que ela era filha de uma médica, e essa médica trabalhava muito, seu esposo também, e os filhos do casal, estavam ali entrando na adolescência, um já fazia faculdade, moravam todos juntos, mas cada um tinha ali a sua vida, os seus afazeres ao longo do dia. Então, precisavam de ter alguém ali, olhando a tal senhora. E aí, eu fui contratada. E eu fui à entrevista, gostaram muito de mim, e me contrataram. Vou chamar ela de Dona Norma. Dona Norma era um amor de pessoa. Sem dúvidas, foi uma das pacientes que mais me tratou bem até hoje, sabe? Era um amor de pessoa, conversávamos muito, e, assim, tudo que ela comia, ela fazia questão que eu comesse também, sabe? Na hora do almoço, nos cafés, amávamos tomar café juntas e ficar fofocando. Ela era uma pessoa, assim, incrível mesmo. Com o passar dos meses que eu estava trabalhando pra eles, nós duas fomos pegando bastante intimidade, a ponto de que ela me contou uma história pra lá de tenebrosa. E é essa história que eu quero contar pra vocês. Infelizmente, Dona Norma não é viva mais. Ela faleceu há cerca de uns dois anos atrás, que foi quando eu parei de prestar serviços pra aquela família. Fiquei com eles durante sete anos. Foi muito tempo, e quando ela faleceu, parece que um pedaço de mim faleceu junto, pois ela era uma senhora incrível, apesar da história que eu venho contar, pois é uma história bem pesada. Bom, eu vou contar como se fosse eu mesmo, mas quero que entendam que essa história aconteceu com a Norma, não comigo, tá bom? Acho que todo mundo entendeu, né? Então vamos lá. Dona Norma me contou que ela teve três filhos. A primeira e a mais velha, né? A minha patroa, que era com quem ela morava. Aí teve o segundo, que naquela época que eu conheci ela, que eu cuidei dela e tudo mais, ele morava fora do Brasil com sua família. E teve o terceiro e último. E ela não me disse o nome, mas todos acreditavam que ele havia morrido de pneumonia. De fato, parecia uma pneumonia, mas não era. E quando ela me contou essa história, ela me contou porque ela já sabia que ia morrer. Ela não morreu de uma hora pra outra. Ela teve um câncer bem agressivo, que quando descobriu, ela morreu cerca de três meses depois. Então ela sabia que ia morrer. E ela me disse que queria muito morrer, mas antes de partir contar essa história pra alguém, pois ninguém sabia. Absolutamente ninguém. Além de mim, lógico, né? Porque ela me contou esse segredo. E ela dizia que eu era uma grande amiga. E que ela se sentia confortável em contar essa história pra mim. Então vamos lá. Bom, esse último filho, quando ele estava com quatro anos de idade, eles estavam passando por uma situação financeira muito, mas muito ruim. Isso porque o marido de Dona Neide havia acabado de falecer. Os outros dois filhos eram bem mais velhos em relação a essa última criança. Eu vou botar um nome aqui, Leandro. Eu vou chamar ele de Jonas, porque eu acho que vai ficar melhor pra entender a história. Assim, era como se Jonas estivesse ali com quatro anos e os outros filhos já estivessem um ali com dez e outro com quinze, entendeu? Então ele era bem mais novo em relação às outras crianças. E eles estavam ali passando por aquela situação financeira ruim, já que o marido havia falecido. Ele havia sofrido um acidente, ficou alguns meses internado no hospital, mas acabou não resistindo. Dona Neide não se casou novamente, então durante todos esses anos, ela continuou solteira. Mas ela tinha ali um baita problemão pra poder resolver. Filhos pra cuidar, ela havia largado a profissão pra se dedicar à família e ao marido e não tinha como voltar, pois já estava há muitos anos afastada da profissão que ela exercia na época e estava louca. Não sabia o que fazia. E um outro detalhe, ela era bem jovem nessa época. Ela devia ter uns 26, 27 anos, sabe? Assim, quase nos 30, mas eu falo desse jeito, Le, porque eu até compreendo um pouco a atitude que ela tomou. Apesar que não concordo, mas compreendo. Bom, ela estava passando ali por essa grande dificuldade financeira até que ela recebeu uma proposta. Uma moça que morava ali na mesma rua em que ela, chamou pra conversar. Todo mundo sabia da dificuldade que eles estavam passando e essa moça fez uma proposta pra ela. Essa moça disse que conhecia um casal que estava passando por um grande problema. O filho deles estava com uma doença em fase terminal e queria arrumar alguém pra fazer uma troca. Essa troca seria o seguinte. Eles precisavam de uma criança com muita saúde, muita vitalidade e queriam pegar a doença que estava no filho deles e passar pra essa tal criança. E meio que fazer uma troca ali. Ou seja, uma bruxaria, uma magia das mais pesadas possíveis. E perguntou se ela não tinha interesse nisso, já que ela tinha um filho pequeno que regulava a idade com o garoto da família que precisava desse serviço. E a moça disse que a família estava pagando uma quantia que é como se hoje em dia, Leandra, fosse tipo um milhão de reais. Era muito dinheiro. De início, ela negou. Ela disse que não. E chamou a vizinha ainda de louca e pediu que ela se retirasse da casa dela. Porém, alguns dias depois, ela recebeu uma carta e nessa carta dizia que se até tal data eles não pagassem algumas dívidas que eles tinham em relação à casa em que eles estavam morando, eles iam perder a casa. Pelo que eu entendi quando ela me explicou, eles ainda não tinham terminado de quitar a casa que eles estavam morando. E já estava se acumulando ali algumas prestações e se essas prestações não fossem pagas, eles iam perder a casa. E iam ter que morar debaixo da ponte, já que não tinha ninguém para meio que socorrer eles. Ela ficou completamente desesperada e não sabia o que fazer. E acho que vocês já podem estar imaginando qual foi a alternativa que ela usou. Sim, ela aceitou a proposta que aquela tal vizinha fez para ela. Liandra, vou tentar dar uma resumida nessa parte porque eu acho ela bem triste. Mas ela levou o próprio filho para que aquele casal conseguisse realizar a feitiçaria ali. O garoto ficou cerca de um dia com essa tal família e quando ela pegou ele de volta, ele já estava meio borocochô, sabe? Com aparência assim de doente mesmo. E ali ela sabia que provavelmente o feitiço, essa magia que eles queriam fazer com a criança, havia dado certo. E de fato deu. O filho dela começou a ficar muito doente. Ela levou ele ao hospital porque ela não queria ver ele morrer em casa. E lá os médicos não conseguiam entender muito bem o que a criança tinha, mas disseram que poderia ser algum tipo de pneumonia. E em pouco tempo ele faleceu. E a causa da morte acabou sendo dada mesmo como uma possível pneumonia. Assim, depois que a criança faleceu, ela me disse que foi aí que a ficha caiu, sabe? Da grande crueldade que ela havia feito. Mas ela recebeu o valor por isso, conseguiu terminar de quitar a casa e conseguiu fazer investimentos com o dinheiro. que foi o que garantiu uma boa vida a ela e aos dois filhos que ficou. Mas assim, Li, quando me contou essa história, ela me contou com muitas lágrimas nos olhos, pois ela me disse que nunca se perdoou pelo que fez. Mas que naquela época ela era uma mulher muito imatura. tinha duas crianças pra terminar de criar de criar e ela não fazia ideia do que ia fazer. Sabe? Não tinha nenhum parente pra amparar, ninguém pra poder ajudar ela com esses pensamentos, com, sabe? Ajudar com alguma alternativa. E ela se viu doida. Se viu com muito medo de acabar tendo que morar debaixo da ponte com os filhos. mas que mesmo com todos esses problemas, nenhum era uma justificativa pro que ela fez, sabe? E essa foi a história. Quando ela me contou, confesso que assim, eu fiquei de boca aberta e até achei que ela estivesse mentindo. E até brinquei no final, ah, tipo, a senhora tá mentindo, né? E assim, quando eu olhei pro rosto dela que eu vi que ela tava chorando, eu percebi que a história era verdadeira. Ela me mostrou uma foto do garoto pois ela tinha, ela carregava com ela uma foto dele, né? Antes dele partir. E era uma criança muito bonitinha. E assim, ela me contou todas as mágoas que ela tinha dela mesma por ter feito isso e que ela sempre sonhava com ele. E que no sonho, ele a perdoava e dizia que havia nascido justamente pra isso. Pra poder salvar ela e a família e que tava tudo bem. Que era pra ela se perdoar, sabe? Pois, desde quando ele escolheu ser filho dela, ele sabia que ele viria pra isso. Assim, Lili, não sei se você acredita muito nessas coisas. Eu acredito, sabe? Acho que o garoto veio em sonho meio que pra consolar ela pois, antes mesmo dele nascer, ele já sabia que essa seria a missão dele. mas apesar de tudo isso, ela morreu se culpando muito de tudo que fez pra aquela criança. Mas assim, eu não julgo, Lili. Só ela sabia o que passava na cabeça dela e toda essa situação, medo dos outros filhos também passar fome. Deve ser bem complicado. Então, por isso, eu não julgo. E aí, o relato acaba por aí. Gente, que história, né? Assim, eu também não vou julgar porque foi assim, pesado o que ela fez. É óbvio, né, gente? E provavelmente se ela tiver que pagar por isso que ela fez, ela vai pagar. Né? Porque tem aí o karma, né? A gente sempre paga pelas maldades que a gente faz. Assim, como a gente recebe os bônus pelas nossas boas ações. Mas, gente, é complicado, né? Eu fico imaginando ela também era uma mulher jovem porque igual eu tenho 26 anos. Regula um pouco a idade que ela tinha, né? Na época em que isso aconteceu. E assim, eu me sinto super imatura pra tomar certas decisões. Eu imagino você com, né, tipo, do dia pra noite a sua vida mudar, a pessoa que era o provedor da casa morrer e você se vê assim não saber o que fazer. Então, gente, deve ser muito complicado. Foi uma grande maldade, uma grande curiosidade. Gente, sim, é óbvio. Mas, eu fico imaginando também a cabeça dela na época como mãe. É uma situação muito delicada. Então, eu não consigo julgar. Entendeu? Aprovo. Óbvio que não, né, gente? Não, né? Pelo amor de Deus. Mas é algo que é foda. Enfim, vamos pro próximo relato. O nome do nosso próximo relato se chama O Feitiço. Oi, Lee, pode me chamar Diana. Tenho 45 anos e essa história é uma história muito pesada, assim. Antes que alguém venha me julgar, eu já sei que eu sou errada na história, então, não preciso de julgamentos. Mas, assistindo alguns dos seus relatos sobre maledites, eu queria contar que eu já fui uma maledite na vida de uma pessoa. não me orgulho disso, acho que hoje em dia eu tomaria outras decisões. Mas, infelizmente, não tem como a gente mudar o nosso passado. Bom, quando eu estava com 20 anos, eu coloquei currículo em uma empresa e acabei sendo chamada, passei na entrevista e comecei a trabalhar nessa empresa. Com o tempo trabalhando lá, eu fui conhecendo melhor a família que era dona e cuidava dessa tal empresa. até que eu conheci o filho dos donos da empresa. Ele tinha a mesma idade que eu na época e já era extremamente rico. Ele era sócio junto com o pai que era dono da empresa e esbanjava uma vida luxuosíssima. E ele tinha uma namorada na época. Inclusive, estavam noivos e prestes a se casar. E não vou negar, eu tinha muita inveja da vida deles. Principalmente da namorada dele. Eu vou dar nomes aos bois que eu acho que vai ficar melhor. Vou chamar ele de João e ela vou chamar de Alice. Então assim, eu tinha muita raiva de João e Alice por conta da vida que eles levavam, sabe? Ao mesmo tempo que era raiva, era inveja e um grande desejo de viver aquilo. Ela trabalhava na empresa junto com a gente, óbvio que ocupando um cargo mais alto. E sempre ficava contando das viagens, das coisas que faziam no final de semana e isso só aumentava ainda mais a minha inveja sobre toda essa situação, sabe? Até que um dia eu acordei disposta de que eu queria aquela vida pra mim. Eu estava cansada de viver na pobreza de tentar fazer várias coisas pra ganhar dinheiro e nada nunca dá certo. Nunca saiu o suficiente pra que eu conseguisse mudar de vida, sabe? E foi aí que eu comecei a frequentar um terreiro. Esse terreiro, lá eu conheci uma mulher que fazia magias pro mal. Lembrando que não é toda casa que faz isso, tá? Inclusive nessa, essa mulher fazia magias pro mal, mas era escondido. Tinha que ser por fora, pois ninguém poderia saber que ela fazia esse tipo de coisa. Eu recorri a ela. Disse tudo que eu tinha pra dizer e falei que eu queria aquela vida pra mim. Eu queria conquistar o João e queria tirar Alice do meu caminho. Bom, ela me falou ali que primeiro pra poder fazer com que o João se apaixonasse por mim, a gente precisava ali de fazer tipo uma amarração amorosa. Mas ela me explicou que amarração amorosa não tem como ser feito ali do dia pra noite. Eu teria que ter algum tipo de contato com ele, sabe? Nós teríamos que pelo menos ficar pra que desse certo. falei com ela que isso não era problema, já que eu via mais ou menos as olhadas que ele dava pra mim, pois eu sempre fui uma moça muito bonita. Então, comecei a jogar vários charmes pra cima dele, só que ele era uma pessoa extremamente fiel e não dava certo. Ele sempre, apesar de que eu reparava o jeito que ele me olhava, ele sempre me dava uns cortes, sabe? Sempre me passava pra trás. E aquilo foi me irritando cada vez mais. E eu comecei ali a pensar em inúmeras formas de conseguir ter algo com ele pra gente ter esse vínculo. Até que veio o fim de ano e teve ali a festa de confraternização da empresa. E foi ali que eu imaginei que eu ia conseguir pôr o meu plano em ação. Percebi que ele tava bebendo bastante e eu comecei a fingir também que estava bebendo. Mas óbvio que não. Eu tinha que ficar sóbria pra colocar o plano em ação. E foi nessa festa que eu consegui agarrar ele. Ele estava bem bêbado e eu esperei o momento certo. Chamei ele numa sala dizendo que queria conversar com ele um assunto sério lá eu o agarrei. Ele estava bêbado e sabe como o homem é. Acabou que a gente ficou. Depois obviamente ele me procurou dizendo que estava super arrependido e que estava bêbado e aí eu usei a desculpa também de que eu estava muito bêbada que tinha entendido errado pedi desculpas e me fiz de sonsa mas eu já tinha o que eu queria. com esse vínculo pois rolou algo entre nós deu pra gente no caso eu e a mulher do terreiro fazer a amarração amorosa e depois dessa amarração ele ficou caidinho por mim sério começou até a ser um pouco enjoado pois ele sempre foi um homem muito bonito mas confesso que eu não amava ele não era apaixonada nem nada do tipo eu só queria ter a vida boa que ele poderia me proporcionar e assim ele ficava tanto nos meus pés que eu comecei a achar até meio enjoado até que eu disse que ficaria com ele mas que ele teria que terminar tudo com Alice desmanchar o noivado tudo só que aí apesar de ter ali uma amarração amorosa e dele estar completamente aos meus pés ele amava ela e não sei se você sabe mas continua amando a outra que assim ele tende a amar então apesar de que ele estava louco por mim ele ainda amava ela e esse grande amor que ele sentia por ela não conseguia fazer com que a gente ficasse junto sabe ele sempre voltava atrás na decisão de terminar tudo com ela e isso começou a me irritar demais mas me irritar muito mesmo então eu tomei uma decisão eu pedi para que a moça do terreiro desse um fim em Alice quando eu fiz essa proposta lembro até hoje a cara que ela fez ela me olhou e disse como assim um fim e falei é isso mesmo que você está pensando eu quero matar Alice mas eu não quero sujar as minhas mãos tem que ser algo natural e foi aí que fizemos um feitiço para que a morte de Alice acontecesse eu lembro que eu paguei caríssimo nesse tal feitiço e eu só consegui pagar pois roubei o dinheiro da empresa sem que percebessem é óbvio e bom cerca de um mês depois que o feitiço foi feito a Alice sofreu um infarto e acabou morrendo dentro da empresa mesmo foi algo terrível pois apesar de saber que uma hora ou outra ela ia falecer pois eu tinha consciência do feitiço que a gente havia feito não esperava que fosse ser daquela forma sabe e assim foi uma grande tragédia um chororô a empresa ficou dias sem funcionar por conta da morte dela assim foi terrível mas apesar de que por fora eu estava chorando prestando condolências por dentro eu estava completamente feliz e realizada pois agora não tinha mais Alice em meu caminho pois ela estava morta depois de uns três meses do falecimento dela João assumiu o nosso relacionamento e foi um baque para todos todos mesmo até para mim mas eu sabia que ele só estava fazendo isso por conta dos feitiços bom finalmente eu estava vivendo tudo que eu queria sabe tinha subido de cargo pois acabei pegando o cargo que Alice havia deixado quando faleceu estava vivendo aquela vida maravilhosa que Alice sempre contava quando chegava lá na empresa na segunda feira porém o pai de João não estava aceitando aquilo muito bem lembrando que ele era o dono mesmo da empresa ele não gostava muito de mim e não fazia questão de esconder isso e começou a brecar algumas coisas por exemplo ele disse que se João quisesse casar comigo até poderia casar mas ia ter que ter um contrato aonde eu não ia ter direito a nada caso a gente se separasse e que eu ia ter que sair da empresa ele não queria que eu tivesse nenhum vínculo com um lugar para que futuramente eu não conseguisse ter posse de algo que não era meu e isso foi me irritando muito fazendo com que eu começasse a tomar um ódio dele também do meu próprio sogro e foi aí que eu comecei a cobiçar também o lugar que o meu sogro ocupava naquela empresa comecei a pensar que sem ele no nosso caminho João poderia assumir a liderança da empresa e assim eu teria mais dinheiro ainda e sim fiz o que você provavelmente está imaginando encomendei a morte dele também bom novamente peguei uma grande quantia de dinheiro dessa vez eu não precisei roubar já que nessa época eu já tinha acesso a isso sabe e aí pedi para que aquela mesma moça fizesse algo para ceifar a vida do meu próprio sogro só que eu queria que isso acontecesse em dose dupla eu também queria que minha sogra morresse pois assim o João seria o único a herdar a empresa já que ele não tinha irmãos eu paguei caríssimo mas ela fez o tal feitiço só que ela disse que dessa vez ia demorar um pouco pois eles tinham um anjo da guarda bem forte mas no final das contas deu certo e eles faleceram em um acidente de carro lógico que por fora eu demonstrei estar completamente arrasada e tudo mais prestei as condolências da forma que eu deveria prestar mas assim como na morte de Alice por dentro eu estava completamente feliz e assim como eu esperava com a morte do casal João herdou tudo e ali já não tinha mais ninguém no nosso caminho sabe noivamos nos casamos é lógico que isso aconteceu muito tempo depois porque João sofreu muito com a morte de seus pais então assim foi depois de muito tempo começamos a ter nossos filhos e estamos juntos até hoje ninguém sabe dessa história com o passar do tempo eu passei a amar ele sabe e amo muito mas no início não eu só queria mesmo a vida que ele poderia me proporcionar ele ainda comanda a empresa e futuramente nossos filhos vão ajudar temos a empresa até hoje e por mais que no fundo eu me arrependa muito de ter feito essas maldades hoje em dia com a cabeça que eu tenho eu acho que eu jamais faria isso mas não posso negar que mudou completamente a minha vida financeira se eu não tivesse feito isso provavelmente estaria na mesma na mesma miséria até hoje não me orgulho e sei que uma hora ou outra eu vou pagar por isso que eu fiz e na hora que eu tiver que pagar eu vou pagar e é isso bom essa foi a minha história por favor não me julgue eu sempre quis contar ela pra outra pessoa mas eu nunca tive coragem acho que escrevendo pra você vai ser uma forma de aliviar um pouco essa tensão que eu tenho de carregar essa história só pra mim e aí o relato acaba por aí e assim que que história olha moça não pare de ser minha seguidora mas eu vou fazer uma pergunta genuína como que você consegue pôr a cabeça no travesseiro à noite e dormir sabendo que você fez tudo isso tipo sua consciência não pesa tipo sabe gente eu acho que eu não conseguiria não por mais que eu sei que você agiu em uma época talvez imatura e tudo mais gente eu acho que eu não conseguiria ter uma vida tranquila pensando que eu fiz isso igual eu já contei no outro relato que eu sou uma pessoa muito vingativa mas eu sou vingativa com quem faz mal a mim fez mal a mim eu vou eu vou ser vingativa mas a pessoa não fez nada pra mim eu ir lá e fazer o mal e depois ficar tranquila gente eu não consigo e eu fico imaginando como você consegue sei lá tipo olhar pra vida que você construiu e pensar que você construiu ela em cima da tristeza de outras pessoas sei lá mas enfim obrigada por ter enviado o relato vamos pro próximo o nome do nosso próximo relato se chama a oração ao contrário li em 2016 eu descobri que existe essa tal de oração ao contrário da mesma forma que você pode usar ela pra fazer o bem e pedir ajuda você pode fazer a oração no estilo ao contrário e isso trazer desgraça pra vida da pessoa mas eu não tinha conhecimento não sabia da existência desse tipo de coisa até acontecer comigo na época eu tinha acabado de sair de um relacionamento e todo mundo à minha volta queria que eu voltasse pra essa pessoa mas eu não queria de jeito nenhum e aí eu comecei depois que esse relacionamento acabou eu comecei a passar por muitas provações na minha vida eu comecei a ficar muito doente nada em nenhuma área da minha vida dava certo sabe tudo tava desmoronando e foi aí que eu comecei a ficar mais doente do que o normal meu cabelo começou a cair eu comecei a perder muito peso tudo que eu comia eu vomitava eu ia no hospital e ninguém descobria o que eu tinha de fato o que que tava acontecendo comigo pra eu tá daquele jeito eu fiz vários exames e nada de algum desses exames acusar alguma coisa que eu pudesse ali tratar sabe eu tava definhando em cima da cama e nada dava certo nessa época por conta desses problemas de saúde que foram surgindo eu tive que ser encostada do trabalho que eu tinha na época da empresa onde eu trabalhava acabei encostando pelo INSS e eu não podia fazer muita coisa eu tinha que ficar o tempo todo deitada porque quando eu levantava eu logo sentia fortes tonteiras uma confusão mental muito estranha então eu passava a maior parte do tempo deitada e já que não tinha muito o que fazer eu ficava assistindo séries vendo televisão e comecei a assistir vários canais no youtube e foi aí que eu encontrei o canal da ana que eu sei que você também assiste e aí eu comecei a assistir os relatos e fui achando assim um vídeo mais interessante que o outro até que eu caí em um vídeo aonde a pessoa daquele relato tava passando por exatamente a mesma coisa que eu sabe os sintomas eram exatamente iguais e naquele relato que foi contado pela ana a pessoa procurou um terreiro e nesse terreiro eles conseguiram desmanchar o que haviam feito pra pessoa do relato e foi aí que meio que deu um estalo na minha mente e eu pensei eu tenho que caçar um terreiro também porque estamos ali com os mesmos sintomas eu lembro que na época eu não tinha muito conhecimento sobre essas coisas então eu joguei no google terreiros próximos próximo a mim e aí apareceu um que de fato ele tava bem próximo da minha casa e eu fui e fui sozinha mesmo lembro que até hoje eu não sei da onde que eu tirei força pois de fato eu não conseguia nem andar dentro de casa sozinha mas eu pedi muito ajuda a Deus e acho que foi Deus que me ajudou sabe tive forças e fui até o tal terreiro lembro que isso era de tarde e eu até tive medo do tal terreiro estar fechado por conta do horário mas tinha uma senhora lá e ela me atendeu antes mesmo que eu começasse a contar pra ela o que tava acontecendo na minha vida ela deu um sorriso e disse que eu não precisava explicar que ela já olhava pra mim e já conseguia entender o que que tava acontecendo eu fiquei feliz de não ter que ficar explicando porque de coração mesmo nem eu sabia direito o que que tava acontecendo comigo sabe porque foi muito de uma hora pra outra bom ela jogou as cartas pra mim e disse que via a morte em meus caminhos eu fiquei completamente assustada e foi aí que ela me contou que eu estava daquele jeito por conta de uma oração ao contrário que foi feita pra mim e aí eu fiquei muito assustada e disse que ela deveria estar enganada pois ela me falou que quem fez essa oração ao contrário foi o rapaz que eu namorava que eu tinha acabado de terminar e disse que ela deveria estar errada pois ele era evangélico e não mexia com essas coisas de magia sabe porque na minha cabeça ali sempre foram religiões muito distintas que vamos se a pessoa é evangélica ela não mexe com magia com essas coisas sabe e aí eu lembro até hoje da senhora rindo e falando que se eu soubesse de tudo que os evangélicos aprontam por aí eu ficaria boba e assim não entendi muito bem o que ela estava querendo dizer e aí foi quando ela me explicou da tal oração ao contrário ela disse que de fato ele não mexia com magias por exemplo mas que ele fez uma oração ao contrário para acabar com a minha vida pois ele não aceitava o fim do nosso relacionamento mas ela me disse que ia fazer algo a respeito que ia quebrar aquela oração ao contrário que ele tinha feito e que também ia fazer algo para me proteger caso ele inventasse de ficar fazendo mais orações ao contrário lembro que demorou muito tempo para eu conseguir me recuperar de fato de tudo aquilo tive que fazer um acompanhamento bem longo naquele terreiro até hoje eu agradeço muito ao destino por ter me levado de primeira num lugar bom sabe sendo que eu só joguei no google e acabou dando certo e eu agradeço muito ao universo por isso depois que eu me livrei dessa oração ao contrário eu não continuei frequentando o terreiro não sentia assim um chamado sabe para continuar frequentando o lugar mas fiquei muito grata por tudo isso e de fato depois que aquela mulher me ajudou eu fui melhorando e nunca mais aconteceu nada de estranho é lógico que demorou muito tempo para mim recuperar 100% de tudo aquilo ruim que foi demandado para mim mas no final das contas eu acabei ficando bem e confesso que eu fiquei muito assustada sabe não sabia que existia essas coisas de oração ao contrário e fiquei muito assustada em saber que ele que era uma pessoa completamente intolerante em relação a outras religiões fazendo maldades desse tipo sabe aí gente o relato acaba por aí que doideira né veio de uma pessoa que ela não esperava jamais imaginava que a pessoa mexia com esse tipo de coisa e mexia ainda bem que no final deu tudo certo um beijo muito obrigada por ter enviado agora a gente vai para o próximo relato o nome do nosso próximo relato se chama minha avó era uma bruxa e ninguém da família sabe disso só eu olá Leandra por favor não revele o meu nome essa história aconteceu na minha família há uns anos e eu nunca pude contar ela para ninguém pois é um segredo entre eu e a minha avó mas vou contar para você porque eu amo os relatos e acho que outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo deveriam conhecer essa história há mais ou menos uns 10 anos atrás o meu tio filho da minha avó se casou com uma mulher e beleza eles se casaram tiveram ali um filho e logo depois que essa criança nasceu esse meu tio começou a ficar muito doente mas assim muito doente mesmo e nenhum médico descobria o que ele tinha até que um dia a minha avó que morava longe na época porque ela não morava aqui próximo a gente hoje em dia ela mora veio nos fazer uma visita já que seu filho estava doente ela queria ver direito o que estava acontecendo e aí lembro de ter visto ela chamar essa esposa do meu tio para ter uma conversa e elas meio que acabaram brigando dentro do quarto e a esposa do meu tio começou a chamar ela de louca porque ela estava insinuando que ela estava querendo matar meu tio aquela coisa toda e elas brigaram e é lógico que a maioria do pessoal da família ficou a favor da minha tia porque começaram a ficar do lado dela e dizer que a minha avó estava insinuando que ela estava querendo matar o seu filho e o pessoal começou a dizer que ela estava fazendo isso porque era uma mãe muito protetora e aquela coisa toda então ninguém ficou do lado da minha avó bom depois dessa briga toda minha avó acabou voltando para casa dela e meu tio continuava definhando em cima de uma cama até que um mês depois disso aconteceu algo muito estranho essa esposa do meu tio acabou passando mal de madrugada tipo um mal súbito sabe e veio a falecer no dia do velório a família toda estava extremamente triste todo mundo assim devastado e eu me recordo de uma cena depois que o caixão havia sido colocado ali na cova teve toda a cerimônia e todo mundo havia ido embora a minha avó ficou por último e ali eu pensei assim ela de repente está se sentindo mal porque brigou com ela e antes dela falecer a última comunicação que as duas tiveram foi uma briga então eu pensei a vovó deve estar mal com a situação só que aí eu vi a vovó cuspindo na cova da mulher e rindo e só eu da família vi aquilo e eu achei muito estranho então depois já em casa quando estava só eu e vovó eu falei que viu o que ela tinha feito e perguntei porque ela tinha feito aquilo lembro que vovó riu e falou assim se eu te contar um segredo você promete que não conta para ninguém e aí eu disse que sim e foi aí que ela me contou que ela era uma bruxa que desde sua adolescência ela mexia com o ocultismo sabia fazer várias poções coisas do tipo coisas de bruxa e eu achei aquilo muito legal e perguntei tá mas o que que isso tem a ver com o fato de que você cuspiu na cova ali de fulana e aí ela me contou que a fulana estava fazendo magias para acabar com a vida do meu tio pois desde o início do relacionamento deles ela só tinha mesmo era interesse na condição financeira dele por isso tratou logo de arrumar um filho e esperou esse filho nascer para começar ali a encomendar a morte do meu tal tio só que vovó por ser bruxa já estava sendo avisada que essas coisas estavam acontecendo e ela me disse que naquele dia que visitou a gente foi porque queria conversar numa boa com a esposa ali do meu tio dizendo que sabia do que ela estava fazendo mas que entendia que ela era uma mulher pobre e precisava de dinheiro que eles tinham um filho e que era para ela parar pois se ela parasse minha avó ficaria quieta de bico calado porém a esposa do meu tio acabou tendo uma outra reação meio que se fazendo de coitada e não parou minha avó disse que ela continuou fazendo os feitiços e as magias contra ele e isso a deixou muito irritada então ela foi lá e encomendou a morte da fulana e foi por isso que ela passou mal de madrugada e logo faleceu mas minha avó disse que não era para eu contar isso para ninguém pois era segredo e ninguém da família sabia que ela mexia com esse tipo de coisa e aí acabou que ficou um segredo que ficou só entre nós duas até hoje que eu lhe envio este relato pois agora você também sabe e seus seguidores também caso você leia e aí o relato acaba por aí gente que doideira mas é aquilo a sua avó não teria feito nada se a bonita ela também não tivesse caçado hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente se relaciona porque a cada história hoje em dia o medo não é mais só chifre não é magia também que loucura mas é isso gente esses foram os relatos de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de estar aqui com todos os relatos para vocês muito obrigada a todo mundo que assistiu até o final e muito obrigada a todo mundo que enviou os relatos tá bom um grande beijo a todos vocês tchau tchau e até o próximo vídeo tchau tchau tchau